Música Durante um mês, diversas escolas da educação infantil fizeram discussões a respeito do currículo. O Canal E veio aqui no auditório do Museu da Imprensa para acompanhar a plenarinha da educação infantil, que é justamente a culminância das discussões e dos trabalhos realizados pelos alunos. Vamos conferir. A gente, para poder dar voz e vez às crianças no currículo, no processo de validação do currículo, a gente pensou em, durante o mês de setembro e também de outubro, promover nas escolas debates, discussões, leituras, envolvimento com a comunidade, principalmente dar espaço para que as crianças pensassem sobre a própria escola, sobre o que gostam de aprender, sobre o que não gostam de aprender, sobre o que gostam de fazer, o que não gostam de fazer. E a intenção é, além dos profissionais darem as suas opiniões, encaminharem as suas discussões à coordenação central de educação infantil, também fosse dado voz e vez para aquela que é a principal figura da escola, que é a criança pequena, no caso da educação infantil. Como é que as crianças responderam a essa solicitação na participação do processo? Pela exposição dos trabalhos e pelo movimento que a gente está aqui vendo hoje, foi muito positivo, inclusive pelo deboimento das professores e das equipes gestoras, surpreendeu inclusive os adultos. A capacidade de análise, de crítica, de posição, de opinião que as crianças têm e que às vezes fica escondida, fica encoberta porque não há espaço para essa voz ser ouvida. Legal, então dentro do processo do currículo e movimento, a perspectiva é muito boa da participação da educação infantil também nesse processo? Sim, além da gente ter tido uma resposta muito positiva da rede em relação aos profissionais, diretores, coordenadores, orientadores, monitores, carreira assistência, a gente também agora, a partir desse trabalho da plenarinha, a gente teve a oportunidade de ouvir o pensamento que muitas vezes fica introjetado, fica subjetivo da criança. Então a perspectiva é que, de alguma forma, esse currículo corresponda mais às ansiedades, às necessidades e os desejos das crianças e dos profissionais que com ela trabalham. Bom, nós com a parceria da escola, a gente vence a dois, e com a professora Sérgia, nós fizemos um trabalho de escuta sensível das crianças. Então esse momento da plenarinha do currículo foi o momento de escutar o que as crianças querem aprender na escola. Então a professora teve a oportunidade de ouvir as crianças e registrar por meio de desenhos, o que elas gostavam, o que elas gostam na escola e o que elas queriam aprender na escola. Foi um momento muito rico para a professora, inclusive nós fizemos também uma gravação, elas puderam se entrevistar, as próprias crianças se entrevistaram, e aqui está sendo a culminância desse trabalho. O currículo é feito para a criança, a escola é para a criança, então nada mais justo que ela participe desse movimento, desse processo de escolha, o que ela acha democrático dentro da escola, qual é o melhor lugar dentro da escola que ela gosta, qual o lugar mais agradável para brincar com os colegas, mais agradável para ler, por que ele é bom, como que a gente pode melhorar. Então a verdade que a gente está querendo é uma escuta sensível das crianças em relação ao nosso currículo de educação infantil. Eu acho que vai dar certo. Maurício Wittizak, do auditório do Museu da Imprensa, para o Canal É Notícia. Maurício Wittizak, do auditório do Museu da Imprensa, para o Canal É Notícia.